Kizimax! Olha quem é que é! A Peppa tem muitas sementes de flores. George tem apenas uma semente de flor. Mas é uma semente bem grande. Pode nos trazer um pouco de água, Papai Pig? Tudo bem. Sementes precisam de água para crescer. Elas ficam com muita sede. Alguns passarinhos vieram assistir. Não deixe que os passarinhos comam as sementes, Peppa. Xoxo, saiam daqui, passarinhos. Aqui está a água. O Papai assustou os passarinhos. O Papai Pig parece um espantalho. Peppa, George, hora do banho. Mas e se os passarinhos voltarem? Não se preocupe, Peppa. Eu vou cuidar para que os passarinhos não comam as sementes. Obrigada, Papai. Boa sorte, Papai Pig. Vejo você amanhã. Tchau. Ah, isso é bom. Papai, o senhor está encarregado de ser um espantalho. O quê? Ah, pássaros levados. Saiam daqui. Agora fique aí até os passarinhos voltarem para a cama. Tudo bem, Peppa. Todos os pássaros foram para a cama. Papai Pig pode ir para dentro agora. É de manhã. George, vamos olhar o nosso jardim de flores. Uh, plantas bebês. Bom dia. Ah, suas plantas estão começando a crescer. Logo vamos ver flores nelas. Um pequeno caracol veio para dar uma olhada. Puxa vida. Caracóis gostam de comer plantas. Vovô Pig, pode levar a Bárbara para o seu jardim? Ah, tudo bem. Eu vou cuidar da Bárbara. Uma semana depois. Peppa, George, venham. Vejam. Minhas flores. Elas são tão lindas. E olhem só a planta do George. É um pé de feijão. Puxa, que legal. E vai no caminho para o castelo do gigante. Não, Peppa. Mas ela vai bem alto. A flor do George é mais alta do que a nossa casa. Oh, oh. George plantou um girassol. Muito bem, George. Eu amo jardim de flores. Agora nós vamos começar a fazer um jardim de vegetais. Mas aí é onde eu sento na minha cadeira. Tem coisa mais importante do que uma cadeira, Papai Pig. Tá legal? Como tomates, cenouras e também batatas. Eu gosto de uma boa batata. Papai Pig adora batatas. Todos adoram batatas. Prontos para ação, raio do senhor. Ajuda a gente a chegar a 10 mil likes. 10 likes. Na saia. Voando de férias. A Peppa e o George vão sair nas férias. Eles estão arrumando suas malas. Vocês não podem levar tudo. Mas nós precisamos levar todos os nossos brinquedos, Papai. Oh, só podem levar os mais importantes. Tudo bem. Eu vou levar o Teddy. E o George pode levar... Dino Charo. A Mamãe Pig está fazendo uma grande mala para as férias. Nossa, está levando muita coisa, Mamãe Pig. Nós precisamos disso tudo. Sim, isso tudo é muito importante. Tudo bem. É a Suzy. Olá, Peppa. Quer brincar hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy. Eu vou sair de férias. Oh, onde vocês vão? Eu não sei. Em algum lugar onde tenha férias. Isso parece muito bom. Ah, vovô e vovó. Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui pela Peixinha Gold. Vamos cuidar dela enquanto estão de férias. Aqui está a Gold. Só não alimente ela demais, vovó. Tudo bem, Peppa. É o Sr. Touro em seu táxi. Ele vai levar a Peppa e sua família para o aeroporto. Olá, Papai Pig. Deixa que eu levo a mala para você. Está pesada. Tem certeza de que precisam de tudo que está aqui? Sim, tudo é muito importante. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esse é o aeroporto. Então adeus. Tenham ótimas férias. Passagens, por favor. Aqui estão. Alguma bagagem? Sim. Eu receio que esta esteja um pouco pesada. Não se preocupe. É só colocar na balança. Alguma coisa valiosa nela? Não. Nada mais? Sim. Podem levar as malas pequenas no avião com vocês. Apenas entrem na fila logo ali. Essa é a máquina de raios-x. O que é isso, Papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas. Coloque suas malas aqui, por favor. Olha! É minha mala com o té de dentro. Dinoxaro. Isso é mágica. Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias. Avião! O George adora aviões. Bem-vindo-se a bordo. Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje. Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa. Sim, George. Você também pode sentar perto da janela. Aqui é o Capitão de Emergência falando. Estão todos prontos? Sim, Capitão de Emergência! Sim, Capitão de Emergência! Então vamos lá! Olha, Ted! Estamos voando! O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado e chuvoso. Ah! Agora está sol! Isso porque nós estamos acima das nuvens. O avião está voando mais e mais alto. Ah, vamos voar para o sol! Não, mas nós vamos para um lugar bem ensolarado. Voando alto, no avião, acima das nuvens de algodão. Voando alto, no céu azul, voando alto de norte a sul. A Peppa e sua família estão voando pelo céu a caminho das férias ensolarada. A casa de férias. A Peppa e sua família estão voando para outro país, para as férias. Esperamos que vocês gostem do voo. Por favor, apertem os cintos. Aqui é o Capitão de Emergência falando. Estamos prestes a pousar na Itália. Oh, Itália! Isso parece bom! O avião pousou. Viva! Poxa vida! A Peppa deixou o Ted no avião. Precisamos de um carro que nos leve para nossa casa de férias. Aqui é o lugar que aluga carros. Olá! Bom giorno! Como posso atuar em uma coci bela, senhora? Na Itália, as pessoas falam italiano. Ah, nós precisamos de um carro. Não capisco. Deixa isso comigo. Eu sou perito em falar. Nós queremos um carro. O ovo? O ovo não. Um carro. Ah, não. Nada de flores. Não. Brum, brum. Ah, alto! Hehe. Brr, brr, bibi. Muito bom, George. Que mala pesada. Tem certeza de que precisamos de tudo isso, Mamãe Pig? Sim. Tudo isso é muito importante. Será que nós vamos nos perder como sempre acontece? Não, Peppa. O GPS vai nos dizer o caminho. Bienvenuto al auto del futuro. Na Itália, o GPS fala italiano. Proseguire sulla strada. Talvez a gente não precise do GPS. Ah, vamos por esse caminho. Não se esqueça, Papai Pig. Esse é outro país e eles podem dirigir diferente por aqui. Oh, oh. Dirigir é dirigir, Mamãe Pig. Não pode ser tão diferente. E se ouve o porco? Dirigir na Itália é muito diferente de dirigir em casa. Olá! Sim, estamos de férias. Papai, por que estão buzinando para a gente? Eu espero que estejam dizendo olá. Nós podemos dar olá de volta? É claro que podemos. Olá! 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 A Peppa e sua família estão a caminho da casa de férias. Ah! Estamos quase lá. É, eu até consigo me sentir relaxada, Papai Pig. O Ted! Eu deixei o Ted lá no avião. Ah, o quê? Nós temos que voltar para pegar o Ted. Oh! Puxa vida! É um policial. Olá, oficial. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, mas eu prometo que não faço de novo. Bom dia. Estou trazendo este jovem urso. Ele foi deixado no avião. Ah, obrigada. Ted! Tenham ótimas férias. Chegamos! A Peppa e sua família chegaram à sua casa de férias. Que peso! O que você tem em sua mala, mamãe Peppa? Todas as coisas importantes para as nossas férias. Uma linda planta, nosso computador, alimentos enlatados, bolsas de água quente, algumas roupas de frio, no caso de ficar um pouco frio, e o telefone. Vamos ligar para a vovó e o vovô. A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias. Não já alimentamos a Gold o bastante? Eu vou alimentá-la um pouco mais. Alô? Olá, vovó Pig. Eu posso falar com a Gold, por favor? É a Peppa para você. Eu sinto sua falta também, Gold. Esse foi um longo dia. Agora é hora de dormir. Boa noite, meus pequenos amores. A Peppa e o George dormiram profundo em sua casa de férias. Férias ao sol. É a primeira manhã da Peppa e sua família nas férias da Itália. Ah, férias! O Papai Pig levantou bem cedo. Vou aproveitar para dar uma voltinha. Bom dia, Sr. Pig. Vejo que o senhor encontrou a piscina. Esse é o Sr. Bode. O seu trabalho é cuidar da casa de férias. Papai caiu na água. Não é engraçado. Olha só, isso é muito engraçado, papai. Ah, eu acho que é um pouco engraçado. Essa é a minha filha. Olá, eu sou a Gabriela. Eu sou a Peppa Pig. Avisem se precisarem de alguma coisa. Gostaríamos de fazer alguns passeios. A vila é muito bonita. Eu vou mostrar para vocês. Tudo bem, eu só vou trocar essas roupas molhadas. Eu não pareço um turista, pareço? Você está perfeito. Todo mundo pronto? Sim, papai Pig! Então vamos lá. Essa é a vila de Gabriela. Aqui é a loja da minha tia. Eu posso mandar um cartão postal? Vai mandar para quem? Para um peixe dourado. Um peixe dourado? Que tal um cartão postal do mar? Sim, a peixinha Gold gosta muito de água. Uns tambores, tapetes, gnomos de jardim. Quem compra esse lixo todo? Turistas. Ah, olá. Bom dia. Mamãe Pig está comprando muitas coisas para levar para cá. Mamãe Pig, não temos espaço para tudo isso na nossa mala. Não se preocupe, papai Pig. Eles também vendem malas. Essa é a pizzaria da vila. Tchau, Gabriela. Meu tio faz uma pizza muito boa. Você come pizza na Itália? Pizza é uma comida italiana. Hum, puxa. Que bom. Eu adoro pizza. Um pouquinho de tomate. Um pouco de queijo. Para o pó. Para a minha barriga. Bem aqui. Talvez devêssemos deixá-la cozinhar primeiro. Tudo bem. Peppa, vamos mandar um cartão postal para a sua peixinha? Sim. Eu sinto muita falta dela. Para a Gold. Queria que estivesse aqui. Amor e beijos, Peppa. Você pode enviar o cartão postal aqui. Adeus, cartão postal. Vou e rápido para casa. Pizza, pizza, pizza. Hum, delícia. A Peppa adora pizza. Todo mundo adora pizza. Você gostou dela, Teddy? Sim, ela estava deliciosa. Que pizza magnífica, tio Bode. Sempre terá um lugar especial para sua pizza na minha barriga. Obrigada. Tchau. Adeus. Puxa vida. A Peppa deixou o Teddy na pizzaria. Que férias relaxantes e adoráveis estamos tendo? Ah, nossa, é o policial. Deixa a conversa comigo. Olá, oficial. Eu não sei o que fiz, mas eu não vou fazer de novo. Sr. Pig, aqui, Sr. Teddy. Teddy! Obrigada. Só estou fazendo o meu trabalho, senhora. A Peppa e sua família voltaram para sua casa de férias. Hora de ir para a cama. Nós podemos ligar para a peixinha Gold, mamãe? Claro que pode. A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias. Espero que tenhamos dado comida o bastante para a Gold. Alô? Olá, vovó Pig. Como a Gold está, vovó? A Gold está bem. Eu enviei um cartão postal hoje. Por acaso ele chegou? Ainda não, mas estou certo de que logo chegará aqui. Boa noite, vovó Pig. Boa noite, Peppa. A Peppa e o George dormiram rápido em sua casa de férias. O fim das férias. É a última manhã das férias de Peppa na Itália. Eu só vou dar um último passeio. Veio para um último mergulho, Sr. Pig. Ah, sim. Um último mergulho antes de ir para casa. Eu quero ficar aqui de férias para sempre. Férias são boas, mas elas não duram para sempre, Peppa. Pense em todos os amigos esperando você voltar para casa. Verdade. Tenho saudade dos meus amigos e da Peixinha Gold também. Posso ligar para a Peixinha Gold? Claro que pode, Peppa. Vovó e vovó Pig estão cuidando da Peixinha Gold enquanto Peppa está de férias. Alô? Olá, vovó Pig. Como é que está a Gold? Ah, ela está comendo bem. Eu enviei um cartão postal. E aí, vovó, ela gostou? O cartão ainda não chegou, Peppa. Mas sei que logo vai chegar. Ah, nós vamos embora hoje. Vejo vocês mais tarde. Tá, amor. A Suzy veio para brincar com a Peppa. Olá, Suzy. Olá, vovó Pig. A Peppa voltou de férias? Ainda não, Suzy. Ela está voltando hoje. Oh. Suzy sente saudades da Peppa. Essa mala está pesada. Precisamos de todas essas coisas, mamãe Pig. Claro, são lembranças importantes das nossas férias. Tudo bem. Todo mundo pronto? Sim, papai Pig. Então, vamos para casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ai, olha. Ah, nossa. A Peppa esqueceu o Teddy. Mas que férias ótimas. É, eu nunca me senti tão relaxada. Tchau. Ah, olá, oficial. Seja lá o que eu fiz, eu não vou fazer de novo. Senhor Pig, aqui está seu Teddy. Por favor, tenha mais cuidado com ele. Teddy! Nós vamos para casa hoje. A Suzy mal pode esperar para a Peppa voltar para casa. Olá, Suzy. Oi, tudo bom? A Peppa já chegou? Não, Suzy. Mas ela está voando para casa agora. Voando alto no céu azul. Voando alto de norte a sul. Espero que esteja sol quando chegarmos em casa. A família da Peppa chegou em casa. Vovó Pig! Vovó Pig! Goldie! O que o Vovó Pig fez com você? Ah, ela está um pouco cheinha, não está? Vovó Pig levado. O senhor deu muita comida para ela. Ela sempre estava com fome. Nós compramos lindos presentes na Itália. Olha só, vovó. Um lindo gnomo de jardim. Ah, você não deveria ter trazido. Vovó, o meu cartão postal chegou? Não, Peppa. Ainda não. Ah, é o meu cartão postal. Olá. Ah, é só a Suzy, pessoal. Eu senti muito a sua falta, Peppa. Ah, eu também senti, Suzy. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Aqui é o senhor Zebra, o carteiro. Um cartão postal para vocês vindo da Itália. Nós chegamos mais rápido do que o cartão postal. Olha, Goldie. Eu mandei para você um cartão postal de nossas férias. Vocês tiveram bons momentos nas férias, Peppa? Tivemos. Você teve bons momentos? Choveu todos os dias. Ah, mas que bom. Isso significa que vai ter poças de lama. A Peppa e a Suzy adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Férias com sol? São ótimas. Mas voltar para casa com poças de lama é melhor ainda. Espelhos. A mamãe Pig está pendurando um grande espelho na parede do banheiro. Ótimo. O George acha que há outro porquinho no banheiro. É um espelho, George. Espelhos são brilhantes. Por isso você pode ver a si mesmo. George, o que está fazendo? Peppa, o George está se olhando no nosso grande espelho brilhante. Ele é muito brilhante mesmo. Vamos, George. Vamos achar mais algumas coisas brilhantes. Papai, estamos procurando por coisas brilhantes para nos vermos nelas. Dê uma olhada em uma colher. A Peppa e o George podem ver seus rostos no brilho da colher. Nossos rostos parecem engraçados. Olhe o outro lado da colher. Eu estou de cabeça para baixo. Vire ao contrário de novo. Agora estou do jeito certo. Como isso funciona, papai? É simples, Peppa. Superfícies côncavas refletem a onda de luz inversamente para sua origem e... É mágica, papai? Sim, é mágica. A Suzy veio para brincar com a Peppa. Olá, Peppa e George. Olá, Suzy. Olha só para isso. É uma colher. É uma colher brilhante. Olha, posso fazer você ficar de cabeça para baixo. Como isso funciona? Isso é mágica. Foi meu papai que disse isso. Vamos achar mais algumas coisas brilhantes mágicas no jardim. O George achou uma poça de lama. Uh, isso é brilhante o bastante para nos vermos. Eu posso ver o céu. Tem uma nuvem. Aí está o Pedro e o Danny. Olá, pessoal. Deixaram alguma coisa cair nessa poça? Não, nós estamos olhando o céu. Mas o céu está no céu. Olha essa colher. É o meu rosto. Parece engraçado. Uou, estou de cabeça para baixo. Como isso funciona? É uma engraçada colher espelho mágico. Eu sei onde tem alguns espelhos realmente engraçados. Sério? Espelhos trêmulos em uma tenda. Onde estão esses espelhos trêmulos? Na feira. Os pais trouxeram as crianças à feira. Venham, venham. A tenda está cheia de espelhos trêmulos. A tenda está cheia de espelhos trêmulos. Uh, o que aconteceu com o meu corpo? Você é uma gelatina trêmula. Treme, treme, treme. Como se faz isso, Papai Pig? É muito simples. Ilusões de ótica diferenciais por padrões geradores de superfícies côncavas e convexas e... Então é mágica? Ah, é. É mágica. Olha para mim. Eu estou todo torto. Eu tenho um pescoço longo, como uma girafa. Esse espelho parece normal para mim. Papai, onde é que foi parar todo o seu barrigão? Que barrigão? É a Senhora Coelho, com seus bebês gêmeos, Rosie e Robbie. Olá, irmã. Como você está hoje? Estou ótima, irmã. Não devo conversar por muito tempo. Tenho clientes dentro da tenda. Os espelhos não são incríveis, Papai Pig? Uau, eu posso ver duas de você. O que quer dizer? Eu posso ver você no espelho, mas não há nenhum espelho. Isso é mágica? Papai Bobinho, essas daí são a Dona Coelho e a Senhora Coelha. Ah. Eu acho que parecemos uma com a outra. Bem, nós somos irmãs. Pedro está atrasado. A escolinha da Peppa vai num passeio ao museu. Oh, puxa vida. O Pedro não está aqui. Eu aposto que ele ainda está de pijama. O Pedro está dormindo em sua caminha. Pedro gosta de dormir. Pedro! Pedro, acorde. Vai se atrasar para o passeio da escola. Tudo bem, mamãe. Vamos, Pedro. Não queremos perder o ônibus. O ônibus ainda está esperando pelo Pedro. Nós não podemos esperar mais. O museu já está fechando. Tudo bem. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Talvez esteja cedo. Não, Pedro. Nós perdemos o ônibus. Eu já sei. Vamos atrás dele. Sempre se atrasa, né, Suzy? Olha! Tem um carro perseguindo a gente. Ah, olá, senhora Boney. Pare o ônibus. Pedro está aqui. Desculpe, madame Gazela. É que eu perdi a hora. Oh, Pedro. Você gosta muito de dormir. Sim, madame Gazela. Para o museu. Nada pode nos deter agora. Madame Gazela, eu preciso ir ao banheiro. Eu também. E eu? Eu também. Essa é a oficina do rovôcão. O que vai ser? Vai ser gasolina ou diesel? Banheiro, por favor. Você tem certeza de que não quer nenhuma gasolina? Não. Ainda não fomos a nenhum lugar. Bem, próxima parada, o museu. Onde está o Pedro? Bomba de gasolina. Muito interessante. Venha logo, Pedro. Eu espero que a gente chegue ao museu antes dele fechar. Aqui está o museu. Senhor Coelho está fechando por hoje. Olá, senhor Coelho. Gostaríamos de visitar o museu, por favor. Nós já estamos fechando. Mas eu posso dar a você um passeio rápido. Essa é a sala do rei da rainha. Cheia de coisas velhas. Hum, muito interessante. Aqui estão os dinossauros gigantes. Tudo muito bonito. Ah! Poxa, que incrível. Espaço, foguetes e tudo isso. Uau! E por essa porta é o lugar mais incrível de todos. É o fantástico mundo em que vocês vivem. Ah! Obrigada, senhor Coelho. Foi um prazer. Adeus. Bom, é hora de ir, crianças. Onde está o Pedro? Oh, Pedro! Um molusco. Muito interessante. Venha, Pedro. Senão perderemos o ônibus. Onde está todo mundo? O ônibus partiu. Ah, não se preocupe. A dona Coelha vai perceber que ela nos deixou para trás. Bong, bing, 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 bing. Todos juntos agora. Ninguém notou que estão faltando a Madame Gazela e o Pedro. Oh, perderam o ônibus? Senhor Coelho, eu sou uma professora e preciso do seu carro. Pronto, Pedro. Nós vamos pegar um atalho. Olá, Pat. A Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à escolinha. Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais. Pedro, pela primeira vez você chegou cedo. Uau, Pedro chegou cedo. Sim, e vocês atrasados, retardatários. O Pedro gosta de chegar cedo. Todos gostam de chegar cedo. Jogos de Jardim É um lindo dia de sol. A Peppa e o George estão no jardim. Papai, nós estamos muito chateados. Mas tem muito para fazer no jardim. Como o quê? Ah, sentar na cadeira do jardim, ler o jornal e assistir a grama crescer. Mas essas são coisas para um papai fazer. Olá! Olá, Suzy. O que está fazendo? Nada. Estamos chateados. Eu também. Por isso que eu vim até aqui à sua casa. Eu tive uma caixa com coisas com coisas de jardim em algum lugar. Que coisas são essas? Eu não sei. Aqui está. Bastão de malabarismo. Olha só, gente. Elas não são para malabarismo, Suzy. São para boliche. Nós montamos o boliche aqui. Então, nós temos que ficar deste lado e tentar derrubar os pinos rolando essa bola pesada. Eu primeiro. Viva! A Peppa derrubou dois pinos. Minha vez. É muito difícil, Suzy. Você provavelmente não vai conseguir acertar. A Suzy derrubou todos os pinos. Legal! Muito bom. Agora é a vez do George. Já que o George é pequeno, ele pode ficar um pouco mais perto. O George é muito pequeno para jogar boliche. O George não gosta de ser o menor. Vamos brincar de bastão e bola. A Peppa pode lançar a bola e o George tem que bater nela. Mas se alguém pegar a bola, o George está fora. Tudo bem. Peguei! O George está fora. O George ainda é muito pequeno para o bastão e a bola. Você só precisa de um pouco mais de treino, George. Olha só isso. Eu só vou pegar a bola de volta. Olá, mamãe Pig. Nós podemos ter nossa bola de volta, por favor? Sim. Mas, por favor, da próxima vez brinque com mais cuidado. Sim, mamãe Pig. Desculpe, mamãe Pig. Aqui está o Danny. O que estão fazendo? Estamos brincando de bastão e bola. O meu pai é muito bom nisso. Ele é ótimo. Ele rebateu a bola todo o caminho para dentro de casa. Uau! Eu posso brincar de bastão e bola também? Ah, talvez seja a hora de uma brincadeira diferente. Como o quê? Limbo! Que brincadeira é essa? Eu não conheço. Eu vou mostrar. Já sei! Você pula sobre isso. Isso é alto demais para a gente pular sobre ele. Nós vamos por baixo do poste de limbo e nós precisamos de música para isso. Papai Pig é muito bom nisso. Uau! Ah, mas agora vamos colocar o poste um pouco mais baixo. Lá vou eu. Papai, sua barriga é grande demais para passar embaixo do poste. Minha barriga não é tão grande. Só não consigo me curvar como fazia antes. Minha vez! É minha vez! E minha! Muito bem, pessoal. Agora nós vamos colocar mais baixo ainda. Uuuh! É muito fácil, papai. Isso é impossível. Ninguém consegue passar debaixo disso. Uau! O George consegue passar! Viva! George é o melhor de todos porque ele consegue passar debaixo disso. O George gosta de brincar de jogos de jardim. Todos gostam de brincar de jogos de jardim. Passeando de barco. A Peppa e sua família vieram ao lago para passear de barco. Barcos, barcos, peguem seus barcos aqui. Que tipo de barcos você tem, dona Coelha? Eu tenho canoas. Uh, vamos pegar uma canoa. Em uma canoa você tem que remar, isso é trabalho duro. Eu tenho barco à vela. É um pouco complicado navegar em um barco à vela. E eu tenho pedalinhos. Parecem bem relaxantes. Sim, eles têm uma grande roda de paz que faz com que se movimentem. Vamos pegar um pedalinho? Quando eu tocar esse sino, é hora de vocês trazerem o barco de volta. Aproveitem o passeio de barco. Gente, isso não se mexe. Não. Como nós ligamos o motor? Você é o motor, Papai Pig. Você tem que pedalar. Ah, estou vendo. Lá vamos nós, então. É uma bicicleta sobre água. Voltando num pedalinho em um lago ensolarado. Papai é o motor. Eu espero que ele não quebre. Aqui está Emily e sua família. Olá, dona Coelha. Nós queremos uma canoa, por favor. É pra já. A família Elefante gosta de canoagem. Prontos para remar? Sim, Papai Elefante. Então vamos lá. Salve, salve, dona Coelha. É o Danny e o seu pai, Capitão Cão. Queremos um barco, por favor. É pra já. Eu tenho canoas, barcos à vela ou pedalinhos. Eu não naveguei pelo mundo e fiz minha fortuna para brincar num pedalinho. Nós vamos levar o barco à vela. Você sabe como ele funciona? Se eu sei como ele funciona, eu sou o Capitão Cão. Venha, Danny. Todos a bordo. Levantar vela. Sim, sim, Capitão Cão. Olá. Estamos velejando. Estamos canoando. Estamos pedalando. Olha, uma ilha. Podemos fazer nosso piquenique lá. Viva! A ilha é muito pequena para fazer um piquenique nela. Nós podemos fazer um piquenique no barco. Quem quer um sanduíche? Eu, por favor. Um pouco de pão, Senhora Pata. A Senhora Pata adora piqueniques. Todos adoram piqueniques. Venham, barcos. Um, dois, três. O tempo acabou. Um, dois, três. Somos nós. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos apostar uma corrida. Sim! Pedala mais rápido, papai. Não tenho certeza se consigo pedalar muito rápido. Ah, Papai Pig. Deixa eu pedalar, então. Mais rápido, mamãe. Esse é um trabalho muito difícil, não é? Ahá! Nós vamos ser levados de volta pelo vento, Danny. O que houve? É que o vento parou. Sem nenhum vento, o barco à vela não pode ir. Temos que esperar o vento para velejar de novo. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Poderia ser semanas. Não podemos usar um motor, papai? Ah, não tem motores num barco à vela, Danny. O barco à vela tem um motor. Rebotar velas! Emily e sua família estão na liderança. Pedale mais rápido, mamãe. A gente vai ganhar a corrida. Aí vem o Danny e o Capitão Cão. Viva! Nós vencemos! Isso foi muito cansativo. Da próxima vez, vamos pegar um barco à vela. Sim. Barcos à vela têm motores neles. Pai? Até mais tarde, Danny. Eu decidi navegar ao redor do mundo de novo. Mas o senhor disse que ia ficar em casa, papai. Ah, é? Eu não sou mais um marinheiro. Mas eu adoro passear de barco no lago. Todos adoram passear de barco no lago. O senhor touro na loja de porcelana. A Peppa e sua família estão passeando de carro. Eu adoro nosso carro. E nosso carro nos adora. Não adora? Pare! É o senhor touro e seus amigos. Cavar, cavar. O George adora a escavadora. Olá, senhor touro. O que houve? Nós estamos cavando a estrada. Vai demorar muito. Vai demorar o tempo que for demorar. Rapazes, vamos quebrar esse velho cano. O senhor touro é bom em quebrar coisas. Uau! Hora do chá! Ah, nossa. Agora vamos ter que esperar mais ainda. Por que não se juntam a nós, mamãe Pig? Tem muito chá por aqui. Isso parece ótimo. Obrigada, senhor touro. Bela xícara de chá, senhor touro. Sim, Peppa. É feita de delicada porcelana. Senhor touro gosta de delicada porcelana. Você tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. É por isso que eu sempre... Puxa vida. O senhor touro quebrou o bule de chá em pedaços. Ah, não! Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, chefe. Eu tenho cimento. Eu tenho pistola de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também? Todos nós vamos. O senhor touro está indo à loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dona Coelha. Aqui estamos. Olá, como posso ajudá-lo? Lou! Ah! Um touro na loja de porcelana. Olá, Dona Coelha. Eu quebrei meu bule de chá de porcelana. Oh, nossa. A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom. Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah, esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bule de chá é como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Quase pronto. Essa é a tampa. Tem só esse pedaço de forma engraçada. Aonde encaixa? Essa é a alça do bule, Dona Coelha. Oh, então é isso. Eu não sei muito sobre bules de porcelana. Está tão bom como o novo. Seja cuidadoso e não quebre de novo. Eu sou muito bom em quebrar coisas. Ufa. Muito bem, Peppa. Obrigado por consertar meu bule, Dona Coelha. De nada, Sr. Touro. Ufa. Olha, chefe. Um buraco. Tem um grande buraco na estrada. E está bem do lado de fora da loja da Dona Coelha. O que vocês acham, rapazes? Nós podemos deixar um buraco do lado de fora da loja da Dona Coelha? Não! A senhora consertou o meu bule. Eu vou consertar a sua estrada. Ah, não é minha estrada. Sr. Touro, como nós vamos fazer para consertar o buraco? Nós vamos cavar a estrada! O Sr. Touro está cavando a estrada. O Sr. Touro gosta de cavar a estrada. Todos gostam de cavar a estrada. Fruta. É o dia da fruta no supermercado. Olhem, é o Sr. Batata. A senhora cenoura. Doce e mirtilo. E o brotinho. Maçãs, laranja e banana, pera e abacaxi. Faz bem para a sua saúde. Come o cinco e fique a sorrir. Bem-vindos ao dia da fruta. Onde a magia da fruta nunca acaba. Uau, são tantas frutas. Olá, Peppa. Olá, amigos. Estamos escolhendo nossas frutas favoritas. Qual é a sua favorita? Eu gosto de maçãs. Eu gosto de laranjas. Eu gosto de bananas. Eu gosto de cenouras. Mas cenoura não é uma fruta. Cenouras são vegetais. Edmond é muito esperto. Qual é a sua fruta favorita, George? Gosta de bananas? Ou laranjas? O George gosta de morangos. Os melhores. Mongo! O George adora morangos. Sucos! Peguem seus sucos de frutas aqui. Olá, Dona Coelha. O que é um suco de frutas? É um suco feito de frutas. Você quer provar? Sim, por favor. Eu posso ter um suco com maçãs, Dona Coelha? Tudo bem. Mas os sucos podem ter muitas frutas diferentes neles. Tudo bem. Maçã, framboesas, bananas e mais maçãs. Saindo um suco com maçã, framboesa, banana e mais e mais maçãs. Hum, que delícia. Eu quero um, por favor, Dona Coelha. Eu também. Eu também. Eu também. É claro. Que frutas vocês gostariam em seus sucos? Ah, eu não sei. Pode ser qualquer coisa, Pedro. Tudo bem. Queijo, por favor. Pedro, queijo não é fruta. Tem que ser de frutas ou vegetais. Tudo bem. Framboesas e mirtilos. E amoras e groselha. Assim está bem melhor. Um suco de framboesa e mirtilo e amora e groselha para todos vocês. Que ótimo! O que você quer em seu suco, George? Mongo! George, um suco pode ter muitas frutas nele. Que tal morangos e abacaxi, George? Não. Talvez o George goste de um suco de dinossauro. Suco de dinossauro? Ah, sim. Todos os dinossauros gostam de suco de dinossauro. Dinossauro. Vamos ver? Um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Alguns desses. Um suco de dinossauro. Só para dinossauros. E seus pequenos amigos. Dinossauro. Eu posso beber um pouco de suco de dinossauro, dona coelha? Eu também. Eu também. Eu também. Tudo bem. Suco de dinossauro para todas vocês. Oh, que coisa. O que há de errado, dona coelha? É que eu me esqueci do que coloquei no suco de dinossauro que fiz. Ah. Eu posso dizer o que colocou nele. Sério? Como? Sentindo o cheiro. O Fred tem um olfato muito bom. Hum. Tem uma banana. Uma banana. Três. Não. Quatro morangos. Cinco cerejas. Morangos. Cerejas. Um pêssego. metade de um abacaxi. Uma fatia de melancia. E alguma coisa a mais. O que que é? Uma cenoura? Sim. Uma cenoura. Viva! Suco de dinossauro para todos vocês. Vocês estão aproveitando o dia da fruta? Sim. Nós adoramos frutas. E cenouras. Todos adoram fruta e cenouras. O balão do George. A Peppa e o George estão passando o dia fora com a vovó e o vovô pico. Sorvete! É a barraca de sorvete da dona coelha. Vamos parar para um sorvete. Por que não? Acho que merecemos. Olá, pessoal. Alô, dona coelha. Quatro sorvetes, por favor. É pra já, vovô. Que sabores vocês gostariam? Morango para mim, por favor. Chocolate para mim, por favor. Banana para mim, por favor. Dinossauro. Eu não sei se eles têm sorvete de dinossauro. Eu acho que o George quer um balão de dinossauro. Você não quer um sorvete, George? Não. Dinossauro. Quanto custa esse pequeno balão? Dez reais. Puxa, dez reais? É tudo por uma boa causa. Aqui está, George. Segure firme. Senão ele vai embora. O George deixou o balão ir embora. Ah! Eu vou segurar esse balão super valioso para a viagem de volta para casa. O George adora o seu balão de dinossauro. A Peppa e o George chegaram de volta na casa da vovó e do vovô Piggy. Segure bem firme agora, George. Não o deixe ir. Por quê? Ah, George. No mundo, existem dois tipos de balão. O balão que sobe e o balão que desce. Esse é um balão que sobe. Se você soltar, ele vai subir, subir e subir. Todo caminho até a lua. Lua! Fogô! Oh! Ah! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão, George. Seu balão vai ficar a salvo aqui. Olá, Polly. O George tem um novo balão. Ah! Balão! Não pode estourar, Polly. O George adora o balão. Ah! O George deixou seu balão ir embora de novo. Não se preocupe, George. Ele não vai voar para longe, porque o teto vai impedir. Ah! Ele saiu pela porta. Ele está indo pelas escadas. Está indo para o sótão. Não se preocupe. Só tem uma maneira de sair pelo sótão, que é através da janela do telhado, que está sempre muito bem fechada. Ah, não. A janela do telhado não está fechada. Pega logo, vovô! Eu não consigo, Peppa. Ele está no céu. George, puxa a vida. O seu balão vai para a lua. E você nunca mais vai vê-lo. O Papai Pig veio para levar a Peppa e o George para casa. Olá! Ah, vocês se divertiram? Nós compramos para o George um balão de dinossauro. Mas o George deixou o balão ir e ele voou para a lua. Será que tem algum jeito de trazê-lo de volta? Ah, balão! Olhe! A Polly Papagaio está voando atrás do balão. Polly Papagaio, ao resgate! Vai, Polly, vai! A Polly Papagaio resgatou o balão do George. Viva! Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? Quem é a Papagaio Inteligente, Polly? George, não deixe seu balão ir de novo. Está ouvindo? Já sei. Vamos amarrar a corda no seu pulso, George. Isso mesmo, boa ideia. O George adora o seu balão de dinossauro. Todos adoram o balão de dinossauro. O cerco da Peppa. É um lindo dia de sol. A Peppa e seus amigos estão visitando a vovó e o vovô Pig. O que é isso? O vovô Pig está colocando uma grande tenda listrada em seu jardim. É um circo! Vovô, nós podemos ver o circo. Circo, Peppa. Não tem um circo aqui, não. Por que o senhor tem uma grande tenda listrada, então? É para a festa de jardim da vovó Pig. Ah, o que é uma festa de jardim? É uma festa em que adultos ficam conversando. Que desperdício de uma boa tenda! Um circo seria mais emocionante. Por que você não faz o seu próprio circo? Sim! Nós podemos chamar de o circo da Peppa. Você já terminou de colocar a tenda, vovô? Os convidados logo estarão aqui. Vovô, nós estamos fazendo um circo para sua festa de jardim. Que ideia esplêndida! Podemos nos fantasiar? É claro! Vou pegar a caixa de fantasias. Nós podemos ser palhaços! E homens fortes! E malabaristas! Vocês sabiam que meu pai era do circo? Uau! O que ele fazia? Ele vendia ingressos. Crianças, vocês podem achar alguma coisa para usar aqui. A Peppa encontrou uma cartola. O Danny encontrou um calção pintado e um bigode adesivo. O Pedro encontrou uma roupa de palhaço. Quem quer maquiagem? Eu, por favor! O que todo mundo quer ser? Eu quero ser um palhaço. Mas, Peppa, onde está sua roupa de palhaço? Tudo bem. Você quer o palhaço, então? Eu quero ser o homem forte! Tudo bem, Danny. Você, então, é o homem forte. Eu quero ser a malabarista. Mas eu queria fazer isso. Tudo bem. Você é a malabarista. Vovô! Eu não tenho trabalho para fazer. Você pode ser a mestre de cerimônia, Peppa. Você tem o chapéu para isso. O que é mestre de cerimônia? O mestre de cerimônia é o chefe. Legal! Então eu quero ser, vovô. O que eu faço? Você diz, sejam todos bem-vindos ao meu circo. Vejam o impossível. O incrível. As inacreditáveis façanhas de ousadia. Sejam bem-vindos ao meu circo. Ele tem incríveis castanhas. Os convidados da festa de jardim da vovô Pig estão aqui. Olá, pessoal. Terão uma surpresa. O circo chegou à cidade. Senhoras e senhores, bem-vindos ao meu circo. Por favor, fiquem com muito medo da incrível quente gato. Olhem para George, Richard e Edmund nos triciculões. Não parem de bater palmas. Esse é o Homem Forte, Danny. Eu fui um homem forte uma vez. Eu costumava levantar tratores. Vejam, a Emily fazendo malabarismo com batatas e ovos. Agora, riam muito com o Pedro. Ele é um palhaço. Parem de rir. Eu não fiz nada de engraçado ainda. Isso foi um pouco engraçado. Isso é o que eu chamo de engraçado. Obrigada. Esse é o fim do meu incrível, maravilhoso e impossível circo. Esse é o melhor circo que eu já vi.